Primeiro, deve-se perguntar, sou rico? A verdade é que, no mundo, a maioria dos jogos tem um vencedor. Mas, alguém tem que perder. Pensa nisso como um conto de fadas que aconteceu de verdade. Não, se sabe bem, quem vai pagar? Eles afogaram o Joe e mais 20 pessoas inocentes e faturam com isso. E tudo acaba no mesmo escritório de advocacia, Mossack e Fonseca. O que a gente faz agora? O que a gente faz? Tudo que eu fiz foi tentar economizar dinheiro. É um golpe que começa em Houston, passa pelas Índias Ocidentais, pelo Panamá e até o Gumbão. Se safaram dessas mortes? Coisa feia. Mal? Essa é uma palavra tão pesada. Apesar de ser tão pequena. E como é que isso funciona? Suborno, corrupção, lavagem de dinheiro, milhões, milhões e milhões de dólares que alguém tem que denunciar. Cadê o meu dinheiro? Na maioria das vezes, nós nem sabemos. O que é que isso funciona? Tudo вместе? O que é isso funciona? O que é isso saber? Vamos, vamos dizer... Legenda Adriana Zanotto